De coração, vai para a restauração! Sai do chão! Maravilhas! Vamos lá, vamos lá da Rádio Cão! Hoje é o dia da sua restauração! O dia que Deus vai impactar a sua vida! Vamos lá da Serio! Assim! Para cá! Isso! Companhia da Serio aí! Isso! Quem sabe que eu quero te conhecer! Me apaixonar! Me apaixonar! Mais! Me apaixonar! Me apaixonar! Quem sabe que eu quero te conhecer! Melhor! Não, não, não! Vamos lá! optionar!